6 páginas. Me fala aí, com o roteiro de 6 páginas para um vídeo do YouTube, como é que vai ficar curto? Luminárias da Aquashow e mais algumas considerações sobre luminárias. Bora! Luminárias da Aquashow. 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 Luminárias da Aquashow tiveram uma pequena alteração. Luminárias da Aquashow. 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 e a Rafaela. Olha o vídeo que a Rafaela me mandou, gente. Pode isso. Não, assiste. É sério, assiste. Eu sou muito sua fã. Muito obrigada pelo kit que você me deu. Eu gostei muito. Hoje não deu pra eu ir aí, mas um dia eu vou. Esse aqui é o TED e esse aqui é o Ray. Muito obrigada. Tchau. É legal demais isso. Tem preço? Não, não tem. Tem presente melhor pra gente ganhar na vida? Obrigado. Rafaela, não faltará a oportunidade de você vir aqui. E manda um abraço aí. O TED e o Ray estão aqui no cantinho. Estão mandando um beijo para os seus também. Vamos lá, vamos falar aqui sobre iluminar e aqua show. Olha que interessante. Eu li esses dias num comentário que perguntaram como é que eu sei que o meu coral está precisando de luz. Essa pergunta surge em vários grupos e responderam de uma forma gerérica sobre como é que sabe se o coral está precisando identificar se falta luz no aquário ou quando ela está em excesso. como é que eu faço pra saber? Puseram alguns tópicos dizendo o seguinte. Observar a rampa de fotoperíodo. A porcentagem de quanto tempo leva pra subir. E realmente isso é um fator que às vezes a pessoa demora muito pra subir e o coral fica esperando a luz que não vem. E é dinheiro jogado fora, gasto de energia e coisa desnecessária. A gente já falou sobre essa questão aqui. Qualquer hora a gente faz outro vídeo sobre essa questão de fotoperíodo. Apenas sobre isso. A retração dos tecidos do corais. Sim e não. A retração pode significar que o coral, por estresse, está recebendo muita luz. Assim como a expansão pode representar que ele está recebendo pouca luz. Mas é uma das questões. Coralação, coloração pálida dos LPS e dos SPS também, aspecto desbotado. Sim e não. A gente já viu muitos aquários, existem outros fatores ligados a isso. Coral duro ficando branco. Sim e não. Aí você fala, pô, e como é que eu sei afinal de contas se tal ou não? Gente, a forma mais correta que você tem, a mais correta, seria você procurar um par meter. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E em cima disso, fazer a correção. Só que vem aquela questão de como eu vou comprar a luminária, se eu tenho que comprar ou levar, pedir para o dono da loja fornecer o par daquela loja. Se não tiver, lembra da regrinha que todo mundo condena, mas é que funciona, que é uma maravilha? Pois é, gente. É muito simples. É SPS em cima, pertinho, no máximo a 20, 30 centímetros da flor da água. Nos LPS, da flor da água para baixo, 10, 15, até 30, 35. E soft corals na parte de baixo. Genericamente dá para a gente colocar os corais. E se você tiver de 0,7 a 1 watt litro, no caso do LED, de 0,7 a 1 watt litro por litro de água do sua vitrine, vai estar dentro. E se seu coral estiver passando por qualquer uma dessas coisas, não é por excesso, não é por falta de uso. Bom, vamos aos comentários para poder a gente falar disso aqui daqui a pouco. Ivan Rose, o Ivan me falou, Alberto, um parênteses, sua definição de par, que a sigla se refere à radiação fotossintética ativa. Sim! Tanto o Ivan como o nosso amigo Alex Corrêa, que eu vou falar sobre os comentários dele daqui a pouco. Então, desculpa, para vocês terem uma ideia, eu realmente não uso, nunca fiz uma edição, nunca fui atrás de par. E como eu não sabia de cor, de cabeça, o que significava a sigla, eu fui no Wikipedia. E no Wikipedia, estava escrito lá, aquela tradução que eu dei lá, Parabolic, blá, 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 blá. E está errada aquela tradução, também tem referência, também tem a sigla par e tem uma tradução em português, em inglês, parecida, mas não é aquilo que eu falei, tá? Não é o Parabolic Illuminized Reflector. Não é isso. Refere-se sim à radiação fotossintética ativa, logicamente a sigla em inglês, e está dado desculpa ao erro feio, mas faz parte. Assim como também eu marquei aqui, o Alex Corrêa me falou sobre o coral, que eu falei, ah, esse Hammer, não é Hammer, eu errei mesmo. Aqui a gente chama de o Trumpet, né? É da família dos Trumpets. Eu aqui mais pra frente até marquei um negrito pra não esquecer. Desculpa, obrigado Alex. E, gente, sempre que vocês perceberem que eu cometi algum agafo, alguma coisa assim, pode falar, eu até agradeço, tá? A gente vive crescendo. Como grande admirador seu, o Tiago Esteves falou, quando eu falei, a gente não acha os par, não acha os par. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quem vende a luminária tem que ensinar, tem que mostrar ao seu, quem vende uma luminária desse porte, tá? Não a luminária caseira. Tá bem, eu, tanto que eu tô providenciando isso, eu fiz a medição disso aqui, daqui a pouco a gente conversa. Mas quem tem esse tipo de luminária, quem comercializa, tem que ter esse conhecimento e tem que orientar o cliente aonde conseguir a informação dessa medição de par. E eu não achei, eu confesso a você que nos primeiros momentos, até eu ir e tal, até achei o site, inclusive um site dessa, de uma das três luminárias que eu comento. Não conseguir dentro do site uma informação que se diz tão preciosa, tão importante, fundamental, era pra ser, assim, sabe, característica, blá, 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 par, gráfico e mostrar. Mas, de fato, o Tiago me informou como grande admirador que no site dos melhores fabricantes existe sim um mapa do par. E eu tive que dar uma pesquisada lá pra ver, mas acabei achando. O João Brás, né, é claro que as melhores marcas têm seu gráfico de relação de profundidade. É ok, João, a gente verificou isso, já tá esclarecido e agradeço sim. O João falou o seguinte, é claro que as melhores marcas têm o gráfico em relação à profundidade e largura. Agora, se forem comprar essas calhas de marcas manhosas, é natural não haver. Eu tenho que comprar, claro, né? E o mais natural e depois de comprar, é que mesmo com essa relação vatilitro, com essas calhas, eles podem crescer loucuras, mas tem uma cor da treta. Eu não entendi muito bem, João, o que você falou, tá? Mas, assim, gente, no desenrolar disso aqui, nós vamos falar sobre essa questão da cor do coral em relação ao tipo de iluminação. De fato, olha, num resumo bem resumo, um coral ter uma cor mais vibrante, mais vívida, que agrada mais ao gosto, necessariamente não quer e não diz que ele é mais saudável do que aquele coral que apresenta uma cor mais marrom, etc. Isso tá diretamente ligado somente ao reflexo em função do tipo de radiação luminosa que ele tá recebendo. É meramente, a princípio é meramente, eu não tô falando de branqueamento, tá? Eu tô falando de você, daquelas coisas que eu mostro o tempo todo aqui. Os caras dão um nome à coral que há luz do sol, há olho nu, com luz apagada, etc. A última cor que ele tem é azul. Você não vê azul no coral. E, no entanto, o dele é blue, bright, green, bright, bright, blue, blue, né? E não tem azul você olhando. Aí o cara, mas cadê o azul? Aí você liga lá, a nhoque do LED, aí explode de azul, né? E na hora que ele tá segurando a mão dele também explode de azul. Todo mundo vira avatar nessa hora, né? Eu nunca vi uma coisa tão bonita como mostrar os corais e querer vender a luz da beleza em função de uma iluminação que não traduz a cor e não diz que o coral é saudável. Mas, João, são coisas e coisas, né? Eu escrevi assim pra ele, ó. O estranho sobre a cor do coral é que no mar nunca vamos ver um coral apresentado na mesma cor que a gente vê com os tanques de LED. Porém, com as lâmpadas HQI e T5, eles tinham dentro de aquários as cores mais corretas, um crescimento mais rápido e muito mais barato fazer a ligação, o que você investir em luminária. E isso tem vários trabalhos comprovando isso, eu não tô falando de trabalho de vídeo que nem o meu no YouTube sem nenhuma credibilidade científica, tá? Aqui não tem. Isso aqui, tudo que eu falo é conversa de boteco. Pra isso aqui, pra ter resultado, eu tenho que defender tese, fazer uma cursa de biologia, assim. Todos aqueles que me condenam aqui, não dá cara a tapa, né? O cara vem falar um monte de coisa, é o que você tá falando que tá errado. Aí eu vou ver quais os vídeos que ele tem no canal, qual o trabalho que ele tem publicado. Não tem, ele é um robista. E o pior, né? É um robista que não espalha, não dissemina aquilo que ele sabe. Se ele tá com tanta convicção e fala que o que eu tô falando é bobagem, abre um canal e mete. Vai lá, fala o que eu sou que tem. Mas, vamos aguardar o futuro e ver o que vem por aí. E o João respondeu carinhosamente, educadamente. Obrigado, João. Sim, em relação às cores do mar, os LEDs são completamente diferentes. Os LEDs puxam a cores dos corais. É isso aí. Ó, gente. O Alex, como sempre, leiam. Voltem esses dois últimos vídeos. Procurem os comentários, não apenas do Alex. Não tem tanto comentário assim. Mas se você quer estudar, se informar. Se você quer, de fato, ter mais conhecimento galgado numa pessoa que eu faço questão. Eu peguei, eu pedi. Ele não quis me dar o currículo dele, o Alex. O Alex, inclusive, ele só deu o currículo porque o João Basso, figura sensacional do aquarismo mundial, exigiu dele pra poder fazer os artigos, pra poder falar sobre o Alex, que tanto vocês ouvem. Olha só quem é o Alex Correia, tá? Ele me falou até brincando. Eu vou passar a minha referência, o currículo, que enviei ao Basso, o mesmo currículo. Quando ele me pediu, eu tive que mandar. Ele é robista, nasceu em 71. Ai, o Alex é mais novo que eu e eu tirei o sarro dele. Fascinado por aquário desde os 5 anos, que nem eu também. E teve seu primeiro aquário aos 10 anos. Eu tive aos 8. Ah, ganhei. E o primeiro de água salgada, o Fish Olin, aos 22 anos. Estamos bem parecidos, meu querido. Mudou para a cidade de Onolulu, no Havaí, em 95. Dois anos antes de eu lançar meu livro. Quando começou a trabalhar no aquário de Waikiki, como voluntário, aos 24 anos de idade. Foi voluntário, hein? Quando também teve seu primeiro aquário de Riff, sobre a supervisão de, aí eu babei, hein? Charles Dilbeck. Gente, Julius Prun e Charles Dilbeck. The Riff Aquário, volume 1, 2, olha. É a Bíblia, uma das Bíblias do aquarismo, do mundo. Fazendo manutenção em 6 sistemas, esse seu Alex Corrêa, junto com esse seu Dilbeck. Mais tarde, trabalhando também para Bruce Carlson, também um diretor do aquário de Waikiki na época. Na fazenda dos corais de Waikiki, do aquário de Waikiki. Ele, o Alex, foi mentor voluntário do Marine Option Program, da Universidade do Havaí, em 2003. Assistiu, paralelamente, outros projetos de coleta e classes de identificação do aquário da Universidade do Havaí e do aquário do Waikiki. Trabalhou na mais importante distribuidora de peixes tropicais do Havaí, a Wayne Ocean World. Recebendo, mantendo e exportando peixes e invertebrados tropicais marinhos para o mundo todo, inclusive para aqui para o Brasil. Autor de vários artigos para revistas e livros publicados em Portugal, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. E entre os notáveis trabalhos, o The Reef Aquarium, volume 3, do Charles Dilbeck, que eu não mencionei aqui, e do Julius Prung. E o último livro publicado na Europa, sabe aquele lá, o volume 2, daquele que eu mostro, The Modern Coral Reef Aquarium, o autor do The Modern Coral Reef Aquarium, ele trabalhou no livro publicado na Europa, ainda não traduzido para inglês no momento, Das Coralem Reef Aquarium, não sei o que significa, no volume 2, contribuindo nesse trabalho com imagens e amostras para análise de identificação. Participou de fóruns, vocês já devem ter ouvido falar, Reef to Reef, Reef Central, Arroba Aquá, Brasil Reef, Reef Corne, Reef Pack, só tranqueira, né, só tranqueira. Abre aspas, Alex, minha luta aqui nos Estados Unidos nos últimos 10, mais ou menos, anos, para educar o pessoal sobre iluminação é bastante forte. Finalmente, aquaristas renomados como o doutor Sanjay Joshi, acho que é assim que pronuncia, conhecido como o guru da iluminação de riffs. Michael Paletta dispensa comentários, Michael Paletta, eu falo sempre dele aqui no meu trabalho, publicaram em parte suas referências por HQI, depois de inúmeras mensagens privadas trocadas com eles, depois de minha entrevista no canal americano. Parece que fatos não podem ser ignorados, não é verdade? Grande abraço. Ó, o Alex, ele abre aqui um monte de comentário que ele fala, que ele ligou uma época aí para a Eletro Terrível em São Paulo, perguntando sobre os estoques da HQI, e HQI eles falaram que as empresas alemãs não estavam mais produzindo. carinhosamente, o cara falou, então fala o seguinte, compra diretamente dos caras da Alemanha, boa sorte, desligou o telefone na cara dele, provavelmente. Então existem rumores que falam que a HQI é isso, que a HTI é aqui, que chegaram ao topo, dá vergonha de dizer, ele fala vários e vários e vários comentários, alguns dos quais eu coloquei em negrito, e termina esse pedaço, depois que vocês lerem aí, falando que o caural aqui não é o hammer, né, a fibrofilia, ou fibriofilia SP, e sim uma caulastréia, o canned caural, como é chamado aí, o nosso trumpet aqui, provavelmente. É, aí o Eder, né, na sequência falou, é, mas faltou, falou da desvantagem da luminária HQI, não é desculpa, mas pelo fato de que LED quase não tem manutenção, não tem troca nem reposição de lente a cada seis meses ou um ano, como é o caso da ST5 HQI, menor aquecimento, menor consumo. Olha, eu dei uma resposta para o Eder e o Alex assinou embaixo. Eu já fiz e refiz a conta sobre o gasto da economia de energia, e ela é praticamente nada. Acompanhei a grande praia com a HQI, acompanhei o Big One, acompanhei o aquário de casa. Os três, não mudou a conta em nada. Manutenção, também é verdade. O aquecimento, quando se faz as tampas e os móveis de forma correta, também pode ser muito melhorado. Eu já abaixei até 4 graus, um aquário em Manaus, 30, 31, baixou para 27, 28. Só de mudar o jeito da tampa, sem chila, sem nada. Portanto, o LED só traz uma vantagem, a beleza dos corais. A questão da troca, manutenção, ele perde sim a potência com o passado. Há o cansaço, isso não tem como. Isso já foi, existe, eu não tenho matérias aqui provando sobre isso, eu não lembro agora, mas existem artigos já saindo sobre essa questão. E a gente viu que o LED queima, gente. Queima, não é se, é quando. E as T5, com relação mesmo com as trocas, ó, vamos lá. Esse aquário, vocês têm aqui, se vocês voltarem os vídeos anteriores, tem as quatro HQI com duas réguas de LED. As HQI eu trocava a cada ano. E uma lâmpada HQI, aqui no Brasil, cada lâmpada HQI, daquelas que eu usava aqui, os corais cresciam maravilhosamente, eu pagava R$50,00, é o preço que ainda está em algumas lojas, R$50,00, não precisa ser a guisma, não precisa ser as, sabe, as lâmpadas específicas. Eu usei a HQI azul, Osram, Philips, LBLV, eu não lembro agora, e até lâmpadas azuis chinesas. Eu comprava aqui, o Chega ia usar há muito tempo, gente. É outra pegada, R$50,00, R$200,00 por ano. De troca para iluminação. Os reatores são eletrônicos, o consumo não deve nada a uma luminária depois de pronta. Passa menos tempo ligado, ao invés do tempo, do fotoperíodo que você tem. E a resposta do coral é maravilhosa. Sabe qual é o motivo de ter parado a HQI? Vou te dizer por quê. E eu estou falando como lojista, como empresário, que ganha dinheiro com luminárias. Sabe qual é o principal motivo? 3 mil reais, já contando com tudo. Eu ilumino um aquário de 700 litros, de 2,5, 3 a 3,5, não passa disso. Já contando 4 lâmpadas, 4 reatores eletrônicos, mandar fazer uma calha, iluminizar ela, parabolizar direitinho, sabe? Colocar tudo legalzinho, colocar os coolers, tudo muito bem feito. 3, 4 mil reais. mesmo sistema, numa dessas hidra, com a lumination da vida, 30, 35 mil reais. Quantas trocas de lâmpada você vai fazer até chegar nesse valor? Então, não há, não há questão, a questão é só essa. eu vender uma luminária, que se eu for fazer, eu vou ganhar de mão de obra desses 3 mil reais, eu vou cobrar quanto de mão de obra? Para fazer a calha, fazer a madeira, fazer o refletor, montar, é barato, é barato. Já o LED, uma empresa que monta uma luminária LED, ela ganha muito em cima. tecnologia, desenvolvimento, para não aquecer, para dar resposta de crescimento, etc, etc. O fato, é que contra fato, não há argumento, não há argumento, não é. Olha, o Alex respondeu assim, bom, o Alberto respondeu muito bem a pergunta, aqui em casa, o Alex diz, foi a mesma coisa, o preço da eletricidade, foi praticamente o mesmo, usando LED, HQI e T5. Aí ele fala mais um monte de coisa legal, um monte de coisa legal que eu aconselho vocês a ler. A beleza artificial, comentada com LED, enfatizando a reflexão dos pigmentos, é prejudicial, olha isso. Eu vou ler isso aqui, gente, eu vou ler isso aqui. Quem não gosta de vídeo longo, dá... Só se ilude quem não conhece, ou não experimenta, ou compra LED inadequadamente, mantendo o coral, sofrendo muito por falta de luz, ou quer mentir para si mesmo. Ou vende luminária, logicamente lucrando mais do que vendendo a HQI, ou quando se compra um reator e a luminária para o resto da vida, e que se só troca as lâmpadas com a necessidade do uso, num custo muito inferior. Sabemos também que a grande parte disso é a falta de HQI no mercado, no caso do Brasil. Trocar lâmpada, quem reclama de troca de lâmpada está realmente brincando comigo. A iluminação de LED projetando a beleza artificial, comentada pelo Alberto, enfatizando a reflexão dos pigmentos do corais, é prejudicial aos mesmos a longo prazo, principalmente pela falta de outras qualidades de iluminação, não só relacionada ao espectro, mas também como as propriedades físicas na iluminação de LEDs. Um ser humano com a inteligência que Deus nos deu, que se diz amante da natureza, e quer representar o melhor ambiente para corais fotossintetizantes em cativeiro, precisa entender sobre isso e oferecer o melhor que pode. Vou esperar que exista uma evolução nesse mercado e que tenhamos mais sistemas HQIs disponíveis no mundo. Eu já publico esse tipo de informação aqui nos Estados Unidos por mais de uma década. O Eder responde, isso são opiniões, cada um usa o que pode. Abraço. Ou seja, por mais evidência científica que a gente coloque, aqueles resistem. E eu vou falar, gente, quando você tem HQI ou T5 e muda para LED, e você tem HQI T5, não é por uma semana, dois anos, três anos, ou saudade das minhas HQIs. Por que você não muda, Beto? Porque eu sou uma empresa, eu não tenho como oferecer algo que eu não tenho como dar, peça de reposição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. LED é um mal necessário, é uma evolução que veio, mas não chegou ainda aos pés. Não chegou. Ilude-se aquele que acredita ao contrário. E aí o Alex, no primeiro vídeo, ele tinha falado, ele falou, olha, eu me controlei ao máximo para não escrever sobre iluminação no vídeo anterior. Mas, aí ele abre, e abre, e abre, e abre, e abre, e abre, e abre. O Guilherme Acosta se complementa ao Alex. Boa noite, Alex, concordo com você, mas a questão de crescimento e saúde, com certeza, HQI e T5 são superiores. Mas no quesito visual, o que serve exclusivamente para aquarista, os corais iluminados com LED, fica mais bonito. E aí ele dá uma outra mini aula que vem aqui. Gente, sabe o que acontece? Dinheiro e ego. Dinheiro e ego. O Alex Correia continua falando também aqui sobre a linha de pensamento, sobre a maioria dos tanques da HQI. E o Alex fecha dizendo, o pessoal está mantendo o coral de maneira que eles querem e acomodados na estética extrema e não estão obedecendo as necessidades biológicas básicas dos metabolismo dos organismos do sistema. É bem por aí. Uma pena. Mas, está evoluindo. Aos poucos vai evoluindo. Eu sei, vai dar polêmica. Um monte de gente vai dizer que não, que sim, que não, que sim. Gente, olha lá. Vamos apresentar a luminária com a show. Depois disso tudo, você vai falar da sua luminária LED? Vou, preciso vender meu peixe, pessoal. E a gente tem utilizado, olha, vamos lá, antes de eu mostrar o meu videozinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. De fato, eu, as minhas luminárias, elas não são feitas dentro do apelo máximo estético. Antes de eu fazer a luminária LED, eu devia ter publicado isso, eu devia ter filmado. Mas, durante muito tempo, e eu estou falando três ou quatro meses, quase seis meses, eu fiquei com o sistema paralelo de iluminação no aquário da minha casa. Eu colocava a lâmpada HQI, ligava a minha HQI que eu tinha as duas de 70 watts com a régua azul, com o LED de azul royal. ficava assim observando, observando, observando. Aí eu pedia para o moleque tirar a luminária, botava a luminária LED que eu estava montando já por um momento. Abri os olhos, opa, está faltando tal cor. E foi dentro dessa pegada que eu tentei fazer a iluminação das minhas luminárias parecido, tanto que se vocês olharem ela aqui no vídeo e olharem as cores que ela tem nos vídeos antigos. Tirando a vibra, o lumen, eu não sei nem que unidade seria, o par da HQI que é superior mesmo, mas a temperatura, a forma com que os olhos humanos enxergam está muito parecido. Porque eu nunca gostei, me perguntem, me desculpem a expressão, o palco de boate, eu vou usar a expressão boate que é menos forte, nos meus aquários. então, toda vez que eu quero apelar para um Photoshop, é uma coisa, mas eu faço as minhas luminárias e é o caso dessa, é o caso dessa, é o caso da luminária lá de casa, ela está sendo feita baseada em chegar o mais próximo possível daquilo que nós vemos quando nós mergulhamos, daquilo que a gente vê no mar, puxando um pouco, dando um pouco de coloração, de puxar aquilo. Olha só, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês rapidinho, enquanto a gente está falando, vocês vão ver. Essa cor aqui, é um branco 10.000K, extremamente amarelo, aí eu não sei se vocês vão perceber. Ao contrário do azul royal, que está aqui, que se mostra essa cor vibrante, e que infelizmente a temperatura de cor não permite que o celular capte como eu gostaria, nem como eu estou vendo. mas o que ocorre aqui é o seguinte, olha a diferença disso em matéria de resposta luminosa, se eu filmo o meu aquário desse jeito desde o início, aqueles, eu nem, não posso ser, aquelas pessoas que não têm conhecimento, vão olhar e falar, seus corais têm umas cores desbotadas, feia, pálida, blá, 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 julgando isso como se fosse saúde. Para dar esse up, esse Photoshop, é que a gente incrementa com a cor azul, e de fato, acima dos tais 10, 15 mil K, você tem nessas iluminações, eu percebi que vermelho, verde, branco quente, amarelo, só servia para deixar a coisa cinematograficamente bonita, porém, biologicamente, segundo aquilo que eu aprendi ao longo dessas quase 40 anos, e que reitero com todos aqueles que conhecem os sistemas de iluminação para aquário, insistem e me compartilham a mesma informação teórica e prática de que o coral tem que ser iluminado na temperatura correta de cor da estrela do nosso sistema, que é o Sol. Nós não vivemos num sistema solar onde a cor do Sol é ultravioleta, é infravermelho, a um espectro, uma gama, e hoje isso pode estudar, não tem como, não tem como, ok? Não tem como. A única lâmpada que chega o mais próximo do Sol em matéria de reprodução é a HQI, mas, dentro desse aspecto visual é que eu faço as minhas luminárias. Isso aqui é meio que um exagero, é mais um módulo para mostrar para vocês. Compensa aqui um botãozinho, compensou um dimmer, porque é uma luminária pequena, uma luminária de 40, são 40 watts, eu não lembro agora, eu vou mostrar aqui, assiste o vídeo, assiste o vídeo, olha lá. Pois bem, vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês alguns detalhes legais. Primeiro, eu vou dar essa visão geral, eu estou usando só esse nano, na verdade, é um micro-RIF 30-30-30, vocês depois vão ver, tem caixa repositora, é para fazer hospital ou quarentena, mas com um pouquinho mais de estabilidade, um ambiente mais legal para o seu novo habitante, para quem tem aquários grandes, é muito legal, tem um nanozinho desse aí, um micro-RIF desse, tá bom? Mas isso é outro assunto, a luminária, ela foi toda montada e projetada por, visando o uso em SPS, é um trabalho que nós estamos enviando aí para um cliente, fora de São Paulo, a gente envia para todo o Brasil, claro, pelo WhatsApp, todo mundo está sabendo e eu vou mostrar algumas particularidades bem legais, ela vem com a controladora, tá? É a controladora que todo mundo já conhece aí, que fácil, permite 30, 40, 50, modos diferentes de instalação e aqui a gente tem o off, o ciclo, para acender e desligar no horário programado, depois a gente tem só os azuis, que a cor aí não vai bater muito bem, infelizmente, a gente sabe disso, o celular ele filma com a coloração alterada, temos aqui o todo branco e trata-se e aqui o 100% tudo aceso que nós estamos usando para fazer o vídeo. Algumas particularidades bem legais que essa luminária tem é que, além de robusta, né, manutenção muito fácil, mas muito fácil mesmo. A começar pelo sistema de cooler, vamos lá, eu vou mostrar primeiro, eu vou falar aqui mostrando daí e depois eu dou os close para vocês verem. Deixa eu desligar a luz para que vocês vejam. Ela tem dois lugares aqui onde a gente pode segurar para fazer a manutenção e levantar, esse bloco ele pode ser preso, claro, ou com braçadeira ou pendurada, enfim, tem várias opções. Nós temos o cooler num sistema bem legal, eu fiz a, eu fui atrás de uma peça aqui porque suja muito o ventiladorzinho, então a gente remove, encaixa de volta, simples e eficiente, mantém a reluminária bem fresquinha, bem legal, tem os furos estratégicos que além de servir de suporte para segurar, favorece a circulação do ar. Outra coisa bem legal em relação aqui, a parte de manutenção está ligado a isso aqui, tem um vidro que protege contra umidade, evita que entre maresia, umidade excessiva, o vidro ele entra com o sistema de correr, vamos colocar aqui para não quebrar, bonitinho, espera aí um minutinho, e aqui a luminária pode ser retirada através das borboletas que estão aqui, está vendo, essas duas borboletas, é só a gente virar no sentido anti-horário e ela solta, soltando nós temos acesso à luminária fora da caixa para troca de cooler caso ele queime, ou até se você quiser precisar fazer só a troca de um ou dois LEDs ou coisa parecida por estar de manutenção, porque vai queimar, isso não tem jeito, toda a luminária queima, as luminárias industrializadas demoram, mas demora não significa que não queima, e sim, o LED com o passar já está provado isso, o LED como a gente falou nos vídeos, já mencionei, ele perde sim a sua intensidade, a sua força luminosa, a sua capacidade de iluminar, então com o passar dos anos, o tal par vai caindo, ok? Aqui a gente tem então, é só tirar a lente, fazer a manutenção, feita a manutenção bonitinho, limpa tudo legalzinho, pode lavar com a água de sabão neutro, enxugar com cuidado para não riscar o vidro, posiciona de volta na luminária, aqui ó, travou, põe ela de volta no lugar onde ela vai ser instalada, e está feito o trabalho de manutenção, essa peça especificamente tem 45 watts, mas nós fabricamos para qualquer tamanho de aquário, de acordo com a necessidade do cliente e para qualquer tipo de biota, essa luminária ela atende aquários no máximo até 40 centímetros, no máximo até 40 centímetros, e com um volume que não ultrapasse os 40 litros, então, para quem quer SPS, inclusive, um aquário de 40 centímetros, um nanozinho e quiser montar, vai servir, vai servir muito bem, é um exagero até a gente colocar a controladora numa luminária assim, é, mas fica bacana, é um negócio que traz conforto, e outra coisa que é legal também, é que a gente consegue, com essa luminária, a gente faz ela tanto com o dimmer para você aumentar e diminuir, eu não gosto muito, os dimmers, eles costumam dar mais problema, mas enfim, é possível ser feito, ou com o botão interruptor, liga, desliga, com canais separados para você utilizar timers para cada via do canal, entendeu? Simples, eficiente e funcional. Viram? Então, a gente deu um certo excesso de, 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 como é que fala? Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, que eu estou querendo melhorar aqui na grande praia, não pelo soft coral, mas por ser uma loja, eu estou pensando em colocar aqui na frente, mais uma régua com duas fileiras de LED, por conta disso aqui, olha que legal, o aspecto, vocês conseguem perceber, Alberto, não vai deixar cair a luminária dentro da, já pensou gente? Vocês conseguem perceber, ó, ó, aí a pessoa vai falar, ah, agora as cores do seu coral está melhor, sabe? Agora sim o seu aquário está com a cor correta, o espectro, o par correto, blá blá blá, não é bem assim, não é bem assim, então, como é uma loja, eu quero, porque com isso, eu poderia ocupar aqui embaixo com mais LPSs, sabe aquela regrinha básica, LPS, SPS, que eu falei lá atrás, soft, Alberto, faz um vídeo dizendo como é que coloca os corais, gente, qualquer vídeo da internet, qualquer pessoa, qualquer loja vai te falar, SPS, LPS, soft, LPS, o que você tem de dúvida, existe até uma tabela no The Reef, do volume 1, The Reef Aquarium, do Charles Bilk, do Julian Sprung, onde no finalzinho, tem a tabela mostrando onde posicionar os corais em relação a correnteza e a quantidade de luz, são os dois fatores basicão, então em cima disso, nós temos aqui com essa luminária, essa possibilidade da gente ter essa coisa bonita com um pouco de funcionalidade, e é claro, eu percebo, a grande praia eu troquei todos os LEDs brancos, porque eles começaram a ficar desbotados, ah Alberto, mas essas luminárias importadas, elas trabalham com LEDs de outra qualidade, não são os LEDs que você tem acesso, sim, concordo, mas enquanto aqui você vai gastar mil, lá você vai gastar cinco mil, vale a pena para você não ter que trocar LED, blá blá blá, tendo uma resposta de crescimento, e é aí que está a questão, a resposta de crescimento de uma luminária caseira bem feita, é igual a uma luminária de grande porte importada, eu sou logista, eu não tenho porquê, eu poderia oferecer esse módulo, vamos botar um valor qualquer mil reais, vendo esse aqui a mil, e vendo um potezinho de 40 watts, lá do OVNI, quatro mil e quinhentos reais, onde vocês acham que eu vou ganhar mais dinheiro, por que que eu não tenho aqui, eu sou empresário gente, porque sou burro né, porque eu sou burro, não, porque eu sou aquarista, e eu vejo com vários olhos, enquanto aquele lá vai vender uma, daquela lá de quatro mil, eu vendo cinco, seis, sete, e aí acaba compensando, mas eu estou fazendo isso, porque eu estou ganhando dinheiro, e é para isso, eu sacrifico a qualidade, a saúde dos meus corais, o aquário de casa está só com a SPS, a cópora está crescendo, eu preciso fazer o vídeo, eu não tenho tempo, eu estou em atraso, com a empresa que me contratou, para a gente fazer o curso virtual, eu já era para ter fechado o curso, em julho, nós já estamos aí, dia oito, nove, dez, já estamos no metade de agosto, eu estou com 60% dos vídeos gravados, não consegui fazer, por diversos fatores, não consegui fazer, teve o grande inconveniente de me roubarem o canal, naquela época vocês devem ter visto lá, o hacker que invadiu o meu canal, mas gente, eu sou uma pessoa que traz responsabilidade, responsabilidade, a minha filosofia, a minha forma, a minha educação, não permite, eu colocar, ganhar dinheiro, a mais, sabe, prejudicando a vida, de algo que eu sei, que corre risco de extinção, por causa da cabeça, de um monte de idiota, que esse país, que esse, perdão, que esse mundo ainda tem, nós estamos com uma leva de pessoas, que simplesmente, só querem saber do lucro, não é o meu caso, você que me critica, você que fala mal, você que diz que isso, que aquilo, eu estou falando, base na experiência, a prática, não apenas de que eu vi falar, eu li no site, eu estou falando algo que eu uso, a minha bateria de coral, a minha grande praia, com os corais crescendo, as minhas, o aquário da minha casa, com vibrante, cores vibrante, se fosse uma HQ que estivesse lá, vai para sete, oito, nove meses, aqueles corais, já estavam no dobro do tamanho, certeza que estariam no dobro do tamanho, e eu olho, eu fico, meu Deus do céu, ah Alberto, bota uma luminária de vinte mil reais, que você vai ver o que é coral crescer, mas a luminária de vinte reais, vai ter o mesmo espectro, daquela luminária, que a gente está colocando gente, ela pode, a luminária de vinte mil, talvez durar, dois anos, três anos, sem precisar trocar o LED, enquanto a minha, depois de seis meses, eu tenho que trocar, mas o par dela, ó, par, uma luminária dessa, nós fizemos um teste rápido, com um amigo meu, ela está oferecendo, na superfície da água, logo embaixo dela, em torno de duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta, duzentos e setenta, a gente vai mexendo, conforme vai mexendo, duzentos e setenta, e no fundo de um aquário, de quarenta centímetros, nós fizemos, acho, ela chega a cento e noventa, alguma coisa a cento e oitenta, a cento e noventa, tá mais que bom, não precisa mais que isso, dentro daquilo que se diz, como sendo o ideal, para um aquarizinho pequeno, isso porque nós estamos, com uma lente mais aberta, e blá 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 blá, então pessoal, assim, eu não preciso provar, nada para ninguém, eu sei, eu tenho coragem de vender, eu tenho coragem de comer, o sashimi, que eu vendo, simples assim, está vendo esse sashimi, que está aqui na minha vitrine, quer comprar? não, não quero, ó, está uma delícia, eu compro, e como, aquilo que eu vendo, os suplementos da Aquashow, as luminárias da Aquashow, os móveis, os vidros, eu consumo, Aquashow, o meu aquário é Aquashow, a minha luminária é Aquashow, os produtos que eu uso de manutenção, são da Aquashow, a Aquashow não vende só peixes, aliás, ela, o que menos ela faz, é vender peixe, a Aquashow realiza ações, e quando você tem, com a Aquashow, algum problema, com toda a certeza, você não me procurou, se teve algum cliente insatisfeito comigo, é porque depois, no pós-venda, ele preferiu, outras informações, outros mares, navegar, andar por outros corações, apaixonados, porque, vindo até mim, 100% de satisfação, eu garanto, o Alberto garante, o Alberto Bacelar, um fio de bigode meu, vale muito mais, é por isso, que eu fecho trabalhos, com empresários, com casas, com lojas, e as pessoas me pagam, antes de receber, que empresa, que pessoa no Brasil, faz uma venda, eu estou falando de vendas, salgada, e faz o pagamento, 100% de, está aqui, dinheiro na conta, pá, antes de receber o produto, eu não vou jogar isso fora, eu não vou, a gente conquista isso, ao longo de, 61 anos de idade, e perde, em coisa de horas, por conta de que? De dinheiro? Não preciso disso, entre ser feliz, e ter razão, eu prefiro, ser feliz, fique com a sua razão, então pessoal, deixa eu deixar uma coisa, bem clara, antes de tudo, todas as leituras, às vezes, a gente responde, e lê, de uma forma, que parece um pouco, agressiva, o que está indo contra, não é isso, não, quer saber, vai, seu filho de Deus perfeito, não, eu estou sendo bem, assentimental, imparcial, acho que seria melhor dizendo, então me desculpe, se às vezes a gente lê, e parece um pouco rude, ou a resposta parece atravessada, não é o caso, eu peço, que por gentileza, continuem, graças às críticas, que a gente recebe, é que a gente tem a condição, de trazer mais informações, para vocês, então, todos os nomes, que eu mencionar aqui, por gentileza, continuem participando, porque isso é muito bom, muito bom, para o hobby, para o aquarismo, para mim, faz com que eu aprenda mais, os erros que eu cometo, e os acertos também, claro, que a gente comete, graças a Deus, então, vamos fechando por aqui, mais uma vez, agradeço de coração, dá o like, por favor, dá o like, isso eu peço sim, não por mim, porque eu e o outro, somos um, e ó, todo esse pessoal, que assistiu até agora, obrigado a essa galera toda, obrigado as críticas, obrigado a todos vocês, obrigado de coração, obrigado ao Sandro, obrigado ao Diego, obrigado a todos vocês, de verdade, não é Ted, não é Ray, vamos fechar, fechamos, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa, obrigado a vocês, tchau pessoal, e até breve, fui! e aí,